Pessoal, bom dia, tudo bom? Tudo em paz? Gente, alguns dias atrás, uma inscrita minha me perguntou como que eu preparava caixinha de feira, né? De sacolão, de feira, de mercado, pra plantar. Ela deve ter visto, pessoal, na minha horta, alguma coisa plantada na caixinha. E eu fiquei de mostrar, assim, assim que eu tivesse a caixinha, que eu não tinha naquele momento, assim que eu tivesse uma caixinha, eu fiquei de mostrar pra ela como que eu preparo. Gente, a caixinha, ela é bem vazada, ó, no fundo, né, dos lados e tal, lateral, ela é bem vazada. Então, eu tenho que cobrir, né, tenho que tampar parte dessas aberturas aqui pra terra não ir embora, né, a terra vai embora totalmente. Gente, eu uso, cada vez que eu vou fazer, eu uso o material que eu tenho, né? Naquele momento, o que tá mais fácil é o que eu uso, pra tampar aqui. Às vezes eu uso uma, às vezes eu uso plástico, né, um plástico, assim, bem duro, né, coloco ele aqui, é bem fechadinho aqui, né, no fundo também. Às vezes eu uso, quando eu tenho aquele, sabe aquele material do fundo de, fundo de gaveta, gaveta de, as gavetas, né, de móveis, né, tem aquele, tem uma, é, o fundo é assim fininho, né, um material fininho, assim, que eu não vou lembrar como que se chama. Então, aquilo lá também é muito bom, geralmente eu coloco aqui também, que vai demorar pra, pra, pra deteriorar, né. Quando não tem nada em vista, gente, eu coloco também papelão, né, papelão assim bem, é, coloco assim umas, assim dobrado, né, em dois, né, duas folhas de papelão, assim, pra ficar mais, mais firme, né, porque o papelão, ele deteriora com muito, é, muito rapidamente. Então, eu coloco duas, assim, as três, pra ficar bem firme. Então, gente, é isso aí, eu coloco aquilo que tá no momento. Gente, hoje eu vou colocar isopor, ó. Eu sempre, sempre que eu passo que tem isopor por perto aqui, né, da minha casa, eu penso nisso, e eu acabo trazendo, né, tanto pra fazer isso, pra fazer isso, como pra colocar no fundo de, 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 dos meus vasos, pra drenar, pra drenar a água, né. Primeiro eu colocava pedra brita, mas aí eu ficava muito pesado, né, nossa, muito difícil depois, fica pesado. Pedaço de telha, eu também já coloquei algumas vezes, mas eu vejo que fica muito pesado, né. Chega na hora de tirar daquele do lugar, é um sofrimento, né, é muito complicado, a gente faz muito esforço. Então, o isopor, gente, é um material maravilhoso pra isso, né, ele é levinho, ele não vai, ele não vai, é, me atrapalhar em nada, né, não vai deteriorar rápido. Então, eu calculo aqui, pessoal, ó, mais ou menos o tamanho que eu vou usar. Tá vendo aqui, ó, calculo aqui mais ou menos o tamanho que eu vou usar. Então, e já, e já corto aqui. Eu vou usar aqui nas, nessa lateral, esse pedaço aqui. Certo? Gente, esse aqui, eu vou usar aqui, também. Já vou cortar já, porque se eu tirar, se eu tirar, pode ser que não dê pra usar nos dois. Então, eu já vou tirar já. Aqui. Esse eu vou usar aqui, e esse eu vou usar aqui. Gente, ó, ó, às vezes ele falta um pedacinho, mas não tem problema, não. Agora aqui, pessoal, do lado, eu vou usar esse mesmo tamanho, né, que eu já cortei. Vai ser o mesmo tamanho. Pronto. Esse aqui eu vou usar do lado. Certo, gente? Ó, do ladinho. Mas, antes de colocar esse dos lados, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no fundo também. Porque o fundo é também, é bem vazado também, né? Então, eu não posso deixar do jeito que está aqui, porque senão a terra vai embora totalmente. Aí eu peguei esse outro aqui. Esse aqui tem essa, essa beirinha aqui, né? Que eu vou tirar, porque senão fica muito alto. Não tem necessidade de eu deixar essa beira aqui. Então, eu vou colocar o material bem fácil, né, da gente mexer com ele. Pronto. Pronto. Eu sei que não vai dar, né, mas eu vou cortar o outro. Eu tenho outro pedaço. Vou preenchendo assim, gente. Preenchendo o fundo. Aqui tem outra parte. Também vou tirar isso aqui. Não tem necessidade de deixar. Esse aqui vai ocupar um espaço, deixar aqui no chão, mas depois eu tiro. Aqui não tem necessidade, né? Então, a gente tira. Ó, gente. Tirei aqui. Né? Eu verifico aqui o espaço, né? Mais ou menos, já sei. A porta aqui. E forro. Onde ficou ainda o espaçozinho. Eu coloco mais um pedaço. E pronto, gente. Essa parte tá ok. Parte do fundo, né? Agora eu vou colocar as laterais. As laterais já vão ficar acima desse fundo. Não, é esse aqui. Então, vai tampar. Então, vai tampar certinho esse espaço aqui. Pronto, gente. Prontinho. Tampei tudo que tinha necessidade de tampar. Tampei tudo que tinha necessidade de tampar. Mas deixando claro que a água vai vazar, né? Ela vai vazar do mesmo jeito. Não vai ficar nada empossado, né? E agora, pessoal, só resta... Só resta eu colocar a terra aqui, né? O que eu vou colocar. E já plantar. Ok, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Ver se eu consigo levantar aqui. Gente, quando eu for colocar a terra, Eu já vou segurando aqui essa lateral, por exemplo. Já coloco aqui, né? Um pouco do material que eu vou usar. Então, a própria terra, o próprio material que eu vou usar, já segura essa parte, né? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Já coloco aqui, desse lado. Então, ele já não sai mais daqui. Aí, a mesma coisa aqui também, né? Nesse outro lado. E pronto, pessoal. Tá? Tá perfeito. Isso aqui, gente, eu vou tirar mais um pedacinho, que ele tá... Ele tá um pouco grande ali. Tá um pouquinho grande. Porque eu... Peraí, gente. Um minutinho. Pronto, gente. Eu tirei mais um pedacinho dele, né? Ficou meio tortinho aqui, porque o jopor é difícil de... Pra gente tirar certinho. Aí, pronto. Então, esse aqui eu coloco aqui. Agora, coube certinho. Aqui também faltou aqui, ó, gente. Ó, faltou aqui um espacinho aqui. Mas também não é problema. Ó, tem outro pedacinho aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o cabaninho também. Pronto. Pronto. Ó, gente. Né? Então, tampei todos os espaços. Agora, eu posso colocar o meu produto, o meu material aqui, né? Pra plantir, né? Como eu expliquei. Vou colocando e já segurando aqui. Pra... Pra... Pra terra não sair. E eu vou ter um... Um recipiente, gente, por... Eu não digo que vai durar muitos anos, né? Porque a madeira, ela... Ela... Ela apodrece, né? Ela vai ficar exposta ao sol, chuva, vento, tudo. Então, ela apodrece. Mas, como é um... Ó, é um material bem resistentezinho, né? Não é muito fraquinho. Então, eu sei que eu vou poder plantar nessa caixinha aqui por uns três anos, mais ou menos. Né? Uns três... Uns três anos ela vai tá ok. Eu já vi o fundo também. É uma... É uma ripinha bem grossa. E... Porque tem caixinha, gente, que é muito fraquinha, né? Mais fraquinha. Outras não. Essa aqui, ela é bem resistente. Então, eu vou... Eu sei que eu vou ter por um bom tempinho. Certo, gente? Então, é isso aí, pessoal. Tá pronta a caixinha, ó. Esse é o material que eu usei hoje. Mas eu posso usar... Gente, se eu for virar aqui pra mostrar o fundo, vai... Vai cair. Deixa eu ver se eu for devagarinho. Dá pra ver. Tá vendo, ó? Tem abertura que necessita ter e tá prontinho. Agora, se eu colocar o meu material aqui e plantar. Gente, não se esqueça do joinha. Compartilhar, né? É uma maneira da gente usar. É... Não ir tudo pro lixo também, né? A gente não tem necessidade de jogar tudo no lixo. Tem coisa que dá pra gente usar. Principalmente a gente que tem horta, né? Muita coisa a gente consegue usar. Esse isopor mesmo também, ele vai demorar o tempo que a caixa... Que eu for usar a caixa, ele vai tá aqui, né? Ele também não vai apodrecer. O isopor é um material também que demora muito tempo pra deteriorar no meio ambiente. Se ele estiver exposto no meio ambiente. Então, é isso aí, pessoal. Terminei. Já preparei minha caixinha. E agora, vamos plantar. Ok? Então, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.